Chega a ser um ato até insano na política, e eu até lamento muito que isso aconteça, porque a política deve trazer segurança, ela deve trazer tranquilidade, ela deve trazer para o eleitor, para o indivíduo, para o cidadão comum, a certeza de que ali está se realizando algo que tenha seriedade. Na medida em que você apresenta o questionamento, mas não apresenta a prova, ou pelo menos o indício, você contribui de maneira lamentável, de maneira deplorável, para instituir no panorama do processo eleitoral uma dúvida, que muitas vezes nem existe, mas que termina se espalhando e contagiando inúmeros segmentos, inclusive é o que a gente está vendo agora na própria imprensa americana. Ele fala sobre aquela questão que nós já havíamos conversado no programa de ontem, Paulo, acerca da história dos votos que foram colocados pelo Correio, porque esses votos aqui estão sendo questionados. Ele coloca como se fossem votos fraudados, mas, no entanto, ele não apresenta prova dessa fraude. Uma coisa é você dizer, a outra coisa é você provar. Tem uma frase que é do latim, diz o seguinte, dissere et no probare et no dissere. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Então é como se ele não estivesse dizendo, ele tem que apresentar provas de que realmente o que ele está colocando aí, como fato de que a eleição teria apresentado fraude, seria um fato verdadeiro, mas que, infelizmente, ele não traz a comprovação. É, tem que provar, não é só levar. Porque o objetivo é esse que eu falei, levar o resultado para ser discutido lá na justiça. Ele sai do Comitê Nacional de Eleições Americano e vai para a justiça, onde ele acha que ali pode reverter o quadro. Muita gente pensa o contrário. O pessoal acha que uma decisão como essa tem que ser decidida mesmo no voto e atribuindo ao Comitê, a esse grupo de eleições, a capacidade necessária. Porque, no fim das contas, o que perde com esse tipo de comportamento do presidente americano é exatamente o sistema democrático. É o que perde. Por quê? Porque você lança dúvida sobre o sistema sem, no entanto, mostrar, provar que realmente houve ali uma falha, que houve ali uma fraude real. Entendeu? Então, se ele não apresenta provas, ele está atribuindo uma criminalização ao sistema eleitoral que só prejudica ao próprio país, à própria nação que ele deveria representar com mais equilíbrio. Até agora, todos os seus pedidos foram negados. Ele tem que entender isso aí, né? Que não pode protelar de maneira indeterminada, por prazo indeterminado, essa discussão de suposta fraude. Precisa, uma hora, ele tem que parar e reconhecer a derrota. Isso, ele fez o contrário. Ele disse, olha, eu ganhei a eleição. Mas o outro também diz a mesma coisa. E a imprensa está com receio de tratar as projeções como definitivas ou como, pelo menos, muito mais favoráveis, eu vou dizer assim, ao candidato Baden dos democratas. É, a imprensa brasileira, eu acho que também é um dos grandes derrotados em todo o processo, tanto a imprensa americana quanto a imprensa brasileira, nesse processo de eleições dos Estados Unidos. Porque eles colocavam a vitória do Baden como uma vitória fácil, como ele tendo ganho a eleição disparado, com uma maioria superior a 10 pontos percentuais. E o que a gente observa, os próprios institutos também dos Estados Unidos, mas o que a gente observa é que essa eleição está sendo disputada palma a palma. Porque se não fosse assim, claro, nem o presidente estaria tentando fazer essa protelação judicial, porque ainda existe uma apuração em andamento. O próprio candidato democrata e a imprensa que o apoia, que é a grande maioria da imprensa americana, é importante a gente ressaltar que eles pertencem a um espectro ideológico pelas práticas políticas em administrações, muito mais voltados para o espectro da esquerda, que é de utilizar o Estado, o poder público, para fomentar, para intervir na economia, para fomentar programas sociais e aumentando a sobrecarga de todos esses encargos em cima do contribuinte, daquela pessoa que realmente produz, dos empreendedores, enfim. Esse é o espectro dos democratas. Em 1948, houve uma eleição nos Estados Unidos que foi muito determinante, que foi muito disputada, que era a campanha reeleitoral do então presidente Henry Truman. O Truman foi o cara que jogou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era o vice-presidente do Franklin Delano Roosevelt, que morreu em maio de 1945. Ele tomou posse, assumiu a presidência e determinou que se jogasse as bombas para acabar com a guerra. Ele havia sido senador e também foi um herói da Primeira Guerra Mundial. Mas na campanha reeleitoral, todo mundo dizia que ele estava perdido. O nobre Donald Henry Truman, até o nome é parecido. Ele era democrata. A diferença é essa, é que ele era um democrata. Os institutos disseram que ele está perdido. Os jornais disseram que ele está perdido. O seu concorrente era o senador Thomas Dewey. Thomas Dewey era do Partido Republicano. E na eleição, lá no dia 3 de novembro de 1948, quando chegou 23 horas e 35 minutos, todos disseram, todos os veículos de comunicação foram unânimes em dizer que o Truman tinha perdido a eleição e que o eleito era o Dewey. Você, inclusive, consegue encontrar ali exemplares na internet dos jornais da época, o New York Times, o The Washington Post, o The Herald Tribune. Muitos jornais americanos, elect Dewey, ou seja, Dewey eleito. Ele próprio, o Truman, quando pegou o jornal de manhã, ao sair para o trabalho, para reuniões com seus ministros, seus secretários de Estado, porque lá são secretários, na verdade, o nome não é ministro. Aí ele pegou o jornal e estava lá, elect Dewey, ou seja, eleito Dewey, Dewey eleito. Ele só olhou, leu e tudo. E no seu discurso de vitória, à noite daquele mesmo dia 4 de novembro, ele tripudiou sobre os veículos. Por isso que os veículos têm medo de dizer, Baden eleito, ou elect Baden, exatamente porque pode acontecer. Na última hora, ainda existem muitos votos sendo disputados, e a diferença, ela é uma diferença de 20 votos no colégio eleitoral e de pouco mais de 2 milhões de votos nos votos populares. Os votos populares são menos representativos, porque o que importa de fato são os delegados, a escolha dos delegados. Mas a imprensa, ela assumiu um comportamento de campanha contra o Trump, até mesmo justificando com isso o fato de que ele dividiu o país, de que ele tem declarações estapafúdias, de que ele não respeita os direitos humanos, seria também uma pessoa homofóbica, misógino, e assim por diante. Todas essas acusações, nazista, fascista, todas essas acusações se fazem ou se fizeram ao longo da campanha contra o Trump. E se você que está me ouvindo agora, já teve a oportunidade de acessar na internet alguma foto do Trump, veja como ele é retratado pela imprensa americana. Eles só pegam os piores ângulos do presidente. Ele tem, assim, parece que o cabelo dele é meio ralo no alto da cabeça e ele pintia os cabelos de lado. Então, geralmente, os jornalistas pegam ele com o cabelo penteado para o outro lado, para mostrar o inusitado da sua face, mostra às vezes uma face grotesca, não é, na própria foto. E as emissoras também fazem a mesma coisa. Basta você ver os jornais das emissoras de televisão, onde existe um alinhamento com a doutrina capitalista dos Estados Unidos, que é um capitalismo de esquerda, porque os Estados Unidos, não obstante serem um país, um capitalista maior do mundo, mas também eles têm lá o seu espectro ideológico na disputa interna.